Fala, galerinha! Campo elétrico, exercício resolvido. Livre de todas as suas dúvidas referente a campo elétrico, acompanhando a resolução desse exercício. Vamos lá? A questão diz assim... Uma gotícula de óleo de massa 9,6 vezes 10 a menos 15 kg e carregada com a carga Q igual a menos 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb cai verticalmente no vácuo. No certo instante, liga-se nesta região um campo elétrico uniforme vertical e apontando para baixo. O módulo desse campo elétrico é ajustado até que a gotícula passa a cair em movimento retilíneo e uniforme. Nesta situação, qual o valor do módulo do campo elétrico? Galera, olha só que questão muito bonita! A questão fala a respeito de uma gotícula de óleo. Vamos colocar aqui a gotícula de óleo. Olha só! Esta aqui é a nossa gotícula de óleo. Ela está caindo. Caindo verticalmente. Então, ela está caindo, galera. Se ela está caindo, é porque tem uma força puxando ela para baixo. Que força é esta? Esta vai ser a força peso. A força peso puxa ela para baixo. Mas, em um certo instante, foi ligado um campo elétrico vertical e apontando para baixo. Então, o campo elétrico vai estar aqui. Estas aqui serão as linhas do campo elétrico. As linhas do campo elétrico apontando para baixo. E aqui está a nossa gotícula. Lembre-se que a nossa gotícula possui uma certa massa e uma certa carga. A carga da nossa gotinha é de menos 3,2 vezes 10 a menos 19. Então, esta carga aqui é negativa. Esta carga aqui é negativa. Se ela é negativa, o sentido da força que surge sobre ela, da força elétrica, vai ser contrário ao sentido do campo. Então, vai ser contrário. A força elétrica que surge sobre ela vai ter sentido contrário ao do campo elétrico que é gerado. A gente sabe que uma carga negativa vai ser sempre assim. Ela vai ter sempre o sentido contrário. O sentido da força vai ser sempre contrário ao sentido do campo. Agora, a questão diz uma coisa interessante. A questão diz que esse campo elétrico foi ligado e ele foi ajustado até que a gotícula possa cair em movimento retilíneo uniforme. Se o movimento foi retilíneo uniforme, é porque não existe aceleração. E se não existe aceleração foi porque a força peso está se equilibrando com a força elétrica. Isso quer dizer que a força elétrica vai ser igual à força peso. Beleza? Só que força elétrica a gente sabe que vai ser igual à carga vezes campo. E nós sabemos que a força peso é a massa vezes a gravidade. A questão quer saber qual é o módulo do campo elétrico. A questão quer saber o valor dessa letrinha aqui do E que representa o módulo do campo elétrico. Então, vai ficar assim. A intensidade desse campo vai ser igual à massa vezes a gravidade. Tudo isso dividido pela carga. Note, a carga estava aqui, multiplicando, passou para cá, dividindo. Agora, nós vamos substituir os valores. Veja, a intensidade desse campo vai ser igual. Qual é o valor da massa? A massa está aqui. A massa é 9,6. Vamos colocar aqui. É 9,6 vezes 10 elevado a menos 15. Vezes g. Qual o valor de g? E já todo mundo sabe, galera, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso aqui nós vamos dividir pelo valor da carga. E qual o valor da carga? Olha só. O valor da carga vai ser 3,2 vezes 10 a menos 19. Galera, esse é o valor da carga. Mas aí você vai dizer, mas professor, a carga aqui não está negativa, por que não entrou? Lembre-se, essa carga aqui vai estar em módulo. Então, o sinal dela não vai entrar aqui nas continhas. Então, nós temos aqui essa situação. O que vai acontecer agora? Daqui, nós vamos partir para aqui. Vamos ver como é que vai ficar? Eu vou ter que a intensidade do campo vai ser igual a... Vou repetir. 9,6 vezes... Olha aqui, multiplicação de potência de mesma base. O que é que eu faço? Conservo a base e somos expoentes. Aqui nesse 10 já tem 1 invisível aqui. Menos 15 mais 1 vai dar o quê? Menos 14. Tudo isso sobre 3,2 vezes 10 a menos 19. Galera, aí agora vai ficar assim. Olha só como é que vai ficar essa questão. A intensidade do campo vai ser igual... 9,6 dividido por 3,2 vai dar 3. Eu vou colocar aqui o 3. 3 vezes... Divisão de potência de mesma base. O que é que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vai ficar assim. Menos 14 menos 19. Muita atenção nessa hora. Muitos alunos esquecem desse sinal aqui da operação. E acabam errando o resultado. Então, preste atenção você aí para não errar também. Então, a intensidade do campo vai ser igual a 3 vezes 10. Menos por menos não dá mais? Dá. Menos 14 mais 19. Você deve 14, mas tem 19 reais. Quando você pagar, fica quanto? Vai ficar 5, né? Exato. Vai ficar 5. 5 newton por coulomb. Essa é a resposta. Olhando aqui as alternativas. Qual é o que eu tenho? Letra A de avião. Esse vídeo te ajudou? Deixe seu like, galera. Se inscreve no canal. E se você entendeu essa questão, escreve lá nos comentários. Eu entendi. E se você ainda não entendeu, escreve lá. Estou começando a entender. Escreve lá também suas dúvidas, tá? Para que eu possa ajudar você no próximo vídeo. Mas vai aparecer aqui no card mais um vídeo, tá? Um presente para vocês. Mais um vídeo com mais uma questão de dificuldade nível médio para que vocês possam treinar. Um abração e nos encontramos lá no próximo vídeo.